Após o processo de reestruturação, a Ortobon Sorriso reinaugurou sua loja na noite desta quarta-feira. Os empresários Johnny Sanches e Andréia Souza receberam clientes, amigos e familiares para conhecerem a nova estrutura da loja, que ganhou um espaço totalmente repaginado, mais moderno e ainda mais preparado para garantir boas noites de sono para os clientes, até mesmo aqueles mais exigentes. O novo layout da empresa traz um ambiente bem iluminado, com decoração e exposição de produtos 100% exclusivos da marca, que está há mais de 50 anos no mercado e virou sinônimo de conforto e bem-estar. Sempre pensando em propiciar o melhor para os clientes, ela redefiniu o layout de loja e hoje a gente trouxe para Sorriso o layout novo da Ortobon. A gente está para receber uma linha completa, a linha 2023 da Ortobon, já com esse espaço novo. Também é um ambiente todo climatizado para receber o cliente da melhor maneira possível. Todos os nossos produtos, uma loja completa com adicionais, com colchões, todos os melhores produtos da Ortobon hoje a gente tem disponível na loja. Todo um ambiente que favorece já a melhor escolha. Hoje a gente tem os consultores nossos que conseguem atender os clientes e indicar o melhor colchão para que eles possam realmente ter uma noite de sono prazerosa, que é o que a gente preza aqui na loja. Então, toda essa transformação que a loja passou é focando no atendimento do cliente para ele ter uma experiência mais de agregar valor no produto e na noite de sono do cliente. Além dos colchões, travesseiros e acessórios dos mais variados modelos e tamanhos para todas as necessidades e também todos os bolsos, os clientes são atendidos por consultores do sono especialistas em bem-estar que auxiliam na escolha do melhor produto, considerando o biotipo e preferências pessoais. Quando a gente para para pensar na importância do sono, que um terço da nossa vida já passamos dormindo é muito importante a gente priorizar o sono. E o momento mais importante do nosso sono é um colchão. Então, você tem que ter um colchão de qualidade para garantir o conforto que você precisa e que você merece. A reinauguração contou com a presença do gerente-geral de franquias Ortobom do Mato Grosso, Hélio Alves, que fez questão de prestigiar o momento da loja sorrisense. Segundo ele, a Ortobom tem 54 anos e vasta experiência na área, o que a torna a melhor marca de colchões do mercado. Então, a gente tem buscado trazer cada vez mais produtos com tecnologia, com sustentabilidade. Está vindo aí uma linha 2023 para compor essa linha que já existe, uma linha completa de camarias, de estofados, que vão compor o showroom na empresa. Então, vai ser uma outra linha para conseguir atender mais ainda e com muito mais qualidade o mercado aqui em Sorriso. A loja Ortobom está situada na Avenida Tancredo Neves, esquina com Otávio de Souza Cruz. Tchau! Tchau! Tchau!